Gente, hoje vamos mostrar pra vocês o que foi um alerta de pandemia que foi passado pela ciência por cientistas em 2012. Alerta esse que a gente vai mostrar agora, que vai fazer... Vamos ficar aqui, só pra apoiar as fichinhas aqui, é... Só pra você ter uma ideia do que a gente poderia ter evitado se simplesmente as pessoas olhassem pela ciência de uma forma um pouco mais responsável. É como se fosse um roteiro, Cátia, de tudo que a gente tá vivendo hoje e escrito por cientistas. Isso não é achismo, né? Isso em 2012, depois de oito anos, aconteceu a pandemia. Eu vou abrir, ó. Essa história toda saiu numa das revistas que eu, olha, eu era fã, continuo sendo, mas infelizmente não tá mais em circulação, que é Mundo Estranho. E a revista Mundo Estranho, em 2012, a gente até marcou aqui, ó. Marcadinho aí? Tá. Eu não vou nem correr o risco de rasgar, só que é uma preciosidade. Olha, o que que tem nessa matéria? A matéria começa falando sobre vários momentos do mundo e falando sobre isso aqui, ó. O próximo surto. E na matéria, a gente vai colocar no telão, porque a gente consegue ver melhor? Ó, tá lá, ó. Isso, ó, pra gente ver direitinho, ó. Passa todos os passos, passo a passo do que poderia acontecer. Então, no primeiro tá aqui, ó, a Ásia, vamos pôr um pouco maior, pra gente poder enxergar de lá? Ó, passo um do que começou a história. Lembro, só vocês de casa, que essa matéria saiu na revista Mundo Estranho em 2012, fazendo um alerta pro mundo e lembrar que, olha, a gente tem aqui o número um. Então, a Ásia. A Ásia é o ponto de partida. Após várias mutações, um novo vírus surge, hospedado em morcegos. Olha lá. As fezes que eles soltam no ar infectam guaxinins. Dos mercados da China, esses animais são levados vivos para serem abatidos em restaurantes. Estressados, eles arranham e mordem os cozinheiros, espalhando o vírus. Olha como começou, né? O animal, né? Mas, gente, estamos falando da revista de 2012, a Mundo Estranho de 2012. Deixa eu ver onde que tá escrito 2012 aqui. Ela na edição, em cima. Aqui, ó. Verdade. Edição de julho. Bem em cima da letra M, ó. Junho de 2012. Pedi pros meninos fecharem, ó. O Isaías vai fechar aqui, ó. Tá vendo, ó? Junho, aqui em cima, Isaías, do M. Aqui, ó. E revista, Kátia, essa é muito conceituada, né? É revista conceituada, e você sabe que eu tenho muitas em casa, que eu encadernava, né? Porque faz parte, né? Porque tem tanta história nelas, tem tanta coisa importante, mas olhando pra isso, a gente vê que eles fizeram, na verdade, foi um grande alerta. Um alerta, um alerta. A gente tá agora por Skype com o Tiago Jocura, ele que foi editor da revista Mundo Estranho. Tiago, antes de mais nada, muito obrigada por você falar com a gente, pra gente poder relembrar desse momento, e você lembrando a gente também, muito mais do que só foi mostrado na revista. Menino, tá ouvindo? Tudo bem? Tudo bom e você? Tudo jóia, obrigado pelo convite. Imagina, foi uma grande honra, está sendo uma grande honra. Você sabe o que eu falei no inicinho aqui do nosso papo? Que eu sempre fui fã dessa revista, porque retratava todos os assuntos e mostrando a força da ciência, na maior parte das vezes. Então, o primeiro passo a gente falou, que foi que vocês falaram da asa, que seria o ponto de partida, e que justamente, que era um vírus que sofreria mutações, e que esse vírus estaria hospedado em morcegos e pelas fezes eles contaminariam os guaxinins, depois os guaxinins indo para os restaurantes, e aí mordendo os cozinheiros e o vírus se espalhando. Quanto tempo de estudo esses cientistas tiveram para conseguir chegar a tudo isso, juntando esses pontos, né, Tiago? É, vou tentar dar um bastidor aqui para você, Kátia, Alex, todo mundo aí do estúdio. Como vocês disseram, né, a gente sempre produziu a revista com muito rigor científico, né, a gente sempre consultou os melhores especialistas possíveis, né, não só no Brasil, como no exterior também, para dar os cenários que a gente precisava, explicar como as coisas funcionam, a revista chamava-se, né, Mundo Estranho, por causa disso, a gente tinha como linha editorial explicar como funcionam as coisas, como funciona o planeta. E que o mundo é estranho, né? Várias... Várias... Uma? Como você pode ver nessa reportagem que você está mostrando. Mas, enfim, o trabalho nesse caso, a capa, né, que está aí na tela, era uma matéria sobre epidemias, então a gente não falava só de um cenário futuro, no começo da matéria, falava sobre outros surtos que houve, né, ao longo da história. E tinha esse exercício de... Assim, a gente fala de previsão, mas não é previsão, né? Os especialistas, eles deram um cenário para a gente baseado em outras epidemias que... Sim. Que aconteceram. E nas evoluções dos vírus, né? Isso. E, assim, um dos especialistas consultados, inclusive, foi o Átila. Que é maravilhoso, por sinal. Você pegar a reportagem aí nas linhas pequenas, no rodapé da matéria, ele era doutorando na época, no Instituto de Ciências Biológicas da USP, e aí a nossa repórter, a Cláudia de Castro Lima, foi entrevistá-lo. Eu, na época, era editor desse material aí, e a Cláudia sentou com o Átila lá no laboratório e diz ela, né, me contando, que ele pegou uma folha de papel e rabiscou esses passos. Mas não foi... não baixou uma entidade nele, né? Sim, sim. Ele estudava virologia. Sim. E, assim, sabia como outros vírus, né, responsáveis por epidemias menores do que a COVID atuavam. E, a partir de observações do passado, era possível imaginar como que uma pandemia poderia se dar, né? Sugeri agora, né? Vamos voltar aos passos, ó. Vou passar o... só de novo um, rapidamente, eu vou para o dois, tá? Primeiro passo. A Ásia é o ponto de partida após várias mutações, o novo vírus surge, hospedado em morcegos. As fezes que eles soltam no ar infectam guaxinins. Dos mercados da China, esses animais são levados vivos para serem abatidos nos restaurantes. Estressados, eles arranham e mordem os cozinheiros espalhando o vírus. Na parte do guaxinim, a gente não sabe, mas que o vírus se passa, de fato, dos morcegos para alguns animais e para as pessoas, pelas fezes. Sim. E que foi na Ásia. No mercado na China. No mercado na China, que foi lá mesmo que eles detectaram o Wuhan. Verdade. E não era inédito isso, né? Então. Sim. Outras epidemias até mais recentes também começavam na Ásia por causa dessa dinâmica. É verdade. Não era a futurologia. Agora, gente, olha a parte 2, estão falando da revista Mundo Estranho, que saiu em junho de 2012, oito anos antes da pandemia e não foram videntes que viram isso, não. Foram cientistas que analisaram a evolução dos vírus para chegar ao que chegava, a pandemia no passado e o que poderia surgir muito em breve, se eles pensavam em 2012, a pandemia que hoje a gente sabe que é essa pandemia que está assolando aí o mundo. Dois. O vírus adquire a capacidade de ser transmitido de homem para homem por via aérea. Forma mais fácil de contágio. Além disso, o contágio se dá antes mesmo do enfermo apresentar os sintomas. Assim, em média, o doente infecta cinco pessoas antes de ter febre, vômito, diarreia, desidratação e falta de ar. Tiago, o que a gente vê aqui, número dois, é o detalhamento do que é essa pandemia que a gente está vendo, o coronavírus do Covid-19. Sim. E também, repito, é um mecanismo parecido com outras epidemias até mais recentes, como a gente teve gripe aviária, enfim. Os mecanismos de controle epidemiológico funcionaram melhor nessas outras crises mais recentes, mas também é uma dinâmica que já era observada. É verdade. Vamos ver o número três agora, olha. Três. O governo chinês envia uma comissão para avaliar a doença misteriosa que acomete alguns vilarejos. A equipe volta sem resultados e não considera o surto alarmante, até que três pesquisadores adoecem e um deles morre. A China não informa. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, para não demonstrar fragilidade. Fato. Foi assim, né? Fato também. Foi assim que aconteceu. Sim. Foi justamente dessa forma que aconteceu. A China não quis, na verdade, alardear para o mundo, porque falaram, bom, acho que isso não é nada, não. Isso é só um probleminha. Então, vamos mostrar nossa fragilidade. Sim. E dos três pesquisadores que adoeceram, isso é verdade. E um dos maiores cientistas lá da região faleceu, de fato, bem no início. Pela Covid, né? Pela Covid. Depois a gente sabe que era Covid. Mas até então a gente foi, bom, adoeceu, tem alguma coisa estranha acontecendo nessa cidade da China. Sim, a diferença é que foi um pouquinho depois do anúncio, né? Sim. Na realidade. É. Mas eles perceberam que isso ia acontecer com ele, que ele estava piorando antes. Por isso, acho que falaram para o mundo também, falaram, bom, ele está numa situação que a gente sabe que é melhor avisar. Mas aí já foi. Quatro. Os sintomas são comuns. E a doença só chama atenção quando muita gente começa a morrer na mesma região. Então, ainda assim, demora para que os médicos e enfermeiros percebam a ineficiência de antibióticos na cura. Esse detalhe é bem atual, né? Então, meninela, é de arrepiar. O kit Covid, tratamentos precoces. Olha lá, o que exclui a maioria das bactérias como agente causador. Testes com vírus comuns também dão negativo. Quantas foram as pessoas que fizeram os testes, mesmo quando a gente sabia da pandemia, que começaram a fazer esses testes e que davam negativo? Sim. Era o falso negativo. Até hoje tem histórias de falso negativo e as pessoas estão contaminando todo mundo em casa. Então, olha lá, os sintomas são comuns. A doença só chama atenção quando muita gente começa a morrer. E não foi assim que aconteceu, Tiago? Ah, é uma gripe só. Sim, mas volto a dizer, assim, eu destacaria nesse caso, não é nem o texto que está em destaque aí na Agenda 4, é logo abaixo do destaque, né? Dos antibióticos. Demora para que médicos e enfermeiros percebam a ineficiência de antibióticos na cura, né? Até hoje, assim, no Brasil, muita gente não percebeu ainda, né? Ah, mas aí tem gente também... É preconizado o tratamento assim. Vou dizer isso, não só no Brasil, mas no mundo inteiro tem gente que não quer enxergar, né? Aí é outro vírus, né? É um vírus diferente de que... Vamos ver o 5 agora, olha. 5. O governo isola comunidades em que há focos da doença. Ninguém entra nas cidades e nenhum doente pode sair. Mas, como a misteriosa enfermidade demora 4 dias para mostrar seus sintomas, muitos doentes saem dos vilarejos sem saber que estão infectados, alastrando a pandemia. Não foi o que aconteceu? Perfeito. Perfeito. Igualzinho. Igualzinho. E vamos falar que vilarejo hoje em dia também é a festa clandestina que você vai, o baque, você quer ir? É a mesma coisa? Agora, gente, a gente está falando de onde começou, lá na China, mas depois que se espalhou, acontece a mesma coisa. Continua tendo muita gente, tenta se isolar as cidades, tenta se isolar as pessoas nas suas casas, nos seus estados, e as pessoas continuam não querendo enxergar, indo para a balada, para a festa e querendo curtir viagem. Então, a culpa não é do chinês, a culpa é de todo mundo que depois, que todo mundo soube da verdade, e a gente teve, o Brasil ainda teve a grande sorte, e não aproveitou a sorte que teve, porque quando chegou no Brasil, a gente já tinha visto tudo o que tinha acontecido nos outros países todos. Então, aqui, não é verdade? E o controle de fronteiras aqui foi quase inexistente. Que controle? Controlaram depois que o gato já tinha fugido todo, resolveram fechar, mas aí... Inclusive, a gente está sofrendo desse mal agora também, né? Vários países antecipadamente estão em lockdown e também fechando acesso para outros países, e aqui a gente não está fazendo nada de novo. Isso sem contar, por exemplo, países como Portugal, que é a primeira fase, eles tiveram uma quantidade muito pequena de mortos, e agora, na segunda onda da pandemia, eles estão vendo bem o oposto acontecendo, porque as pessoas, depois do lockdown, ah, vamos voltar, as pessoas ali também relaxaram. No verão... Circularam mais, né? É, circularam mais, praia cheia, foram para outros países próximos, pela facilidade do território, e aí as situações complicam no país. Vamos para o sexto ponto, gente. Doentes viajam de avião para grandes cidades, como Hong Kong. O fervilhante centro comercial que atrai gente do mundo todo é um polo de contágio e disseminação. Sem imaginar o risco que correm, pessoas são contaminadas e, ao voltar para o seu lugar de origem, carregam o vírus para todos os continentes. Ó, Hong Kong, a gente teve isso, teve na Itália, teve mais tanto lugar desse mundo todo. Mudou várias situações, Cati. E no Brasil não foi diferente, porque nessa época, a gente estava passando o quê? Carnaval. Era carnaval, lembra ali? Não é verdade, Tiago? Sim, e o vírus, o primeiro caso, né, oficial aqui no Brasil, ele ocorreu por uma viagem ao exterior, né, de um paciente que... Esteve na Itália, não sei se ele era italiano, mas ele esteve na Itália. Olha, a gente mesmo tinha voltado dos Estados Unidos dia 21 de janeiro. Não se falava ainda em pandemia, mas já estava acontecendo tudo aquilo na China. Mas aquela parte que a gente mostrou, que não se falava, bom, não vamos falar para o mundo, porque não deve ser nada disso. E aí, gente, era uma multidão no mundo inteiro, circulando e sem nenhum cuidado, porque aprendemos a partir de agora, e que a gente, quando viaja, independente do Covid ter terminado ou não, a gente tem que continuar usando álcool gel e máscara em viagens, ambientes muito cheios de pessoas do mundo inteiro, não tem jeito, né? Tem que usar. Você falou agora, me chamou atenção, porque eu também voltei de férias, estava em Portugal e estava a vida normal. Ninguém falava nada. Depois é demoroso a gente chegar aqui no Brasil e entender, né? Pois é. Quanto tempo levou para ter máscara e álcool gel? Há três meses. Faltou, não sei ainda. Então. Gente, só uma retrospectiva rápida para quem está chegando agora. A revista Mundo Estranho, na edição de junho de 2012, fez uma matéria sobre epidemias. Nessa matéria, eles começaram a contar, isso não é adivinhação, gente, não era vidente, nada disso. Eram cientistas, era ciência. O que eles fizeram? Eles pegaram a evolução de outros vírus, de vários vírus, e perceberam, analisando cientificamente, tudo o que poderia acontecer dali em diante. Não, oito anos depois a gente teve a pandemia. Então, assim, só para você... Vamos ler rapidamente para quem está chegando agora? Só para você entender, ó. No passo número um, ó. A Ásia é o ponto de partida após várias mutações, o novo vírus surge hospedado em morcegos. As fezes que eles soltam no ar infectam guaxinins. Sim. Aí depois eles vão continuar, aqui vai na sequência, dos mercados da China, esses animais são levados vivos para serem abatidos em restaurantes. Estressados, eles arranham e mordem os cozinheiros espalhando o vírus. Fato que aconteceu, a Ásia foi o ponto de partida mesmo, e as fezes dos morcegos, que eram os hospedeiros, na verdade, desse vírus, foram infectando as pessoas. Não os guaxinins, mas de uma forma direta ou indireta, foi chegando a todos nós. O 2, o vírus adquire a capacidade de ser transmitido de homem para homem por via aérea, forma mais fácil de contágio. Além disso, o contágio se dá antes mesmo do enfermo apresentar os sintomas. Assim, em média, o doente infecta 5 pessoas antes de ter febre, vômito, diarreia, desidratação e falta de ar. É Covid. Agora o 3. O governo chinês envia uma comissão para avaliar a doença misteriosa que acomete alguns vilarejos. A equipe volta sem resultados e não considera-se o surto alarmante até que três pesquisadores adoecem e um morre. A China não informa a Organização Mundial de Saúde para não demonstrar fragilidade. Foi o que aconteceu. Sim. Gente, isso não... Vou te falar uma coisa, desculpa, mas coincidências existem, mas não dessa forma. Parece possível. Isso é ciência. Parece que eles estavam descrevendo o que a gente está vivendo. Eles estavam vendo o que ia acontecer. Não sabiam quando. Isso foi em 2012. E a pandemia aconteceu oito anos depois de ter sido dito isso tudo na revista Mundo Estranho. Não é que os cientistas já não estavam vendo isso antes. Quatro, os sintomas são comuns e a doença só chama atenção quando muita gente começa a morrer. Foi o que aconteceu. Morrer na mesma região. Ainda assim, demora para que médicos e enfermeiros percebam a ineficiência de antibióticos na cura, o que exclui a maioria das bactérias como agente causador. Testes com vírus comuns também dão negativo. Foi o que a gente viu. Mesma coisa. Vamos para o quinto. Cadê? O governo isola comunidades em que há focos da doença. Ninguém entra nas cidades e nenhum doente pode sair. Mas como a misteriosa enfermidade demora quatro dias para mostrar seus sintomas, muitos doentes saem dos vilarejos sem saber que estão infectados, alastrando a pandemia. E o que aconteceu? Aqui na hora que eles falam, eles citam Hong Kong, né? E aí os doentes viajam de avião, vão para Hong Kong, um fervilhante centro comercial. E pode ser de cidades normais todas, né? Isso, não sei. Os seis doentes viajam de avião para cidades grandes como Hong Kong. O fervilhante centro comercial que atrai gente do mundo todo. É um polo de contágio e de disseminação. Não vamos nem falar só, isso é matéria disso Hong Kong, mas isso foi no mundo inteiro. Falei que eu estou nos Estados Unidos e que também eu estava em Nova Iorque, que nada mais é do que igual Hong Kong. Um polo, né? Alex estava em Portugal, quer dizer, estava todo mundo, gente, no centro do furacão. Sim. Olha, e aqui dizendo que seria um polo de contágio e disseminação. Sem imaginar o risco que correm, pessoas são contaminadas e ao voltar para o seu local de origem, carregam um vírus para todos os continentes. Uma parte para o Brasil nessa parte. Logo depois foi janeiro, mais ou menos, né? Que a gente viu que todo mundo estava fervilhando por aí. Mas o anúncio do Covid foi fevereiro. Fevereiro, já ali no... E a gente estava no carnaval. Sim. Aí acontece o quê? No Brasil inteiro teve carnaval, porque a gente, ninguém sabia direito o que seria aquilo, não tinha se espalhado ainda. Então, a gente recebeu no Brasil o mundo inteiro aqui. Oxe. Era a gente e todo mundo. E que é normal, né? Mas a gente, nesse momento, não. E todo mundo tendo uma vida normal, porque para a gente estava normal. Agora vamos para o sétimo. Vamos lá. Olha, essa é a matéria toda. Vamos agora no sete. Ponto sete. Vamos lá. O sete está aqui, Cátia. Com a doença já fora de controle, começa uma corrida entre laboratórios e cientistas de grandes universidades para descobrir o agente causador. Mesmo com o vírus isolado, as vacinas demoram para ser feitas em larga escala, tornando impossível o atendimento à demanda mundial. Vou fazer uma parte aqui, gente. Olha, o que arrepia, pelo menos para mim, não sei se para você de casa, vai nas nossas redes sociais, deixa o que você acha sobre o assunto, é que a revista Mundo Estranho fez essa matéria em 2012. Gente, oito anos. Dava para todos os países analisarem isso aqui. Foram cientistas que chegaram a essa conclusão. Não é achismo. Não é nenhum adivinha. Não é nenhum vidente. É a ciência. Dava para a gente ter pensado e se preparado para tudo isso. Ter isolado a população, buscado o mundo inteiro ajudar aquela região que tinha aquela contaminação e não deixar espalhar através da ciência. E não de cada um olhar para o seu umbigo. Não é verdade? Sim, nesse caso da vacina especificamente, acho que até já havia essa precaução que você está dizendo aí, porque já era sabido que com um vírus pouco conhecido, a vacina demoraria pelo processo natural de produção dela. Então, o que o texto está descrevendo é justamente haveria essa demora não por alguma condição aleatória. porque é difícil mesmo. No caso, a gente agora conseguiu, a ciência conseguiu ser muito mais rápida do que... Sim. A ciência conseguiu. Você tem razão nisso, Tiago. Mas mesmo assim, veja só. Vamos citar o nosso país. Isso poderia ter sido feito em todos os outros países. Se a gente olhasse para isso em 2012 e falasse puxa, isso pode acontecer. O que eu vou fazer? Vou pegar um investimento, pegar um dinheiro e investir em grandes cientistas que a gente tem no Brasil para que eles estejam sempre antenados com tudo que pode estar acontecendo no mundo e no nosso país. para que caso um dia, que não aconteça essa pandemia, mas aconteça qualquer coisa, a gente conseguisse ter pelo menos um preparo técnico e físico para a gente fazer o que precisa ser feito. Por exemplo, a gente não tem nem onde acondicionar direito as vacinas que precisam de uma refrigeração a uma temperatura muito baixa. Eu acho que a ciência até estava preparada. O Átila, por exemplo, e o governador dele que estava citado na matéria, vou até retomar o nome dele aqui para acreditar todo mundo. Sim, mas quem devia... O Paulo Zanotto, eles sabiam disso. Agora, não havia, eu acho, ambiente de políticas públicas. É, daí que faltou o investimento. Para que a ciência pudesse agir. Olha, para a gente só lembrar... O mesmo controle de fronteiras que eu já citei agora há pouco. Para a gente só relembrar, gente, que tem muitos cientistas brasileiros que estão num processo de trabalho intenso, não só agora em função do Covid, não, já há muitos anos em outros países. Porque o nosso país não investe desde nunca. Não investe na educação, quanto mais ciência. E investir na ciência, formando, na verdade, e aproveitando os talentos que a gente tem da ciência, que estão sendo aproveitados por outros países. Porque no nosso país tem Atila, tem outros tantos, mas que batalham por si só. Porque, na verdade, não tem um grande... Não é? Um investimento tão grande de muitos laboratórios, do governo patrocinando... Não estou falando desse governo, gente, estou falando de todos que passaram. Ao longo dos anos, tem diminuído a verba pública para a ciência no Brasil. É preocupante mesmo. É muito preocupante. Agora, ó, eu vou ler essa partezinha aqui de baixo, ó, depois do 7 entre o 7 e o 8. Países que fabricam a vacina ministram as doses localmente. Países pobres precisam esperar para importar doses extras. O que a gente vê? O Brasil piscou ali, né? Aí vamos ler o 7 de novo para a gente juntar os pedaços. Com a doença já fora de controle, começa uma corrida entre os laboratórios e cientistas de grandes universidades para descobrir o agente causador. Mesmo com o vírus isolado, as vacinas demoram para ser feitas em larga escala, tornando impossível o atendimento à demanda mundial. Não está acontecendo isso? Exatamente. Gente do céu. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Não estou dizendo que a gente não tem, gente, laboratórios extremamente bem organizados, com grandes, preparados, com grandes cientistas. A gente tem. Mas não o número necessário para que a gente seja autossuficiente. Eu acho que a gente, a partir de agora, tem que começar em como cada país tem que investir o seu dinheiro em educação, em formação de grandes profissionais para você conseguir, cada vez mais, ser autossuficiente. A gente vai precisar de todo mundo, mas não deixar a vida de todo mundo na vida de outros. Porque a gente precisa agora. que a China mande os insumos, a gente precisa que a Índia mande não sei o quê. Sendo que a gente tem em Oxford brasileiros cientistas, e a gente tem na China também, no mundo inteiro, que poderiam estar sendo valorizados e trabalhados aqui na nossa terra, com outros tantos grandes profissionais da área de saúde, entendeu? Posso fazer um adendo sobre as vacinas, Kátia? Assim, eu acho que é importante frisar para o público que, apesar disso estar sendo descrito, ter sido descrito há tanto tempo, uma vacina que demorasse, etc., o tópico específico da vacina, né? É importante ficar claro que a gente fez muito rápido, né? A ciência conseguiu fazer muito rápido. E assim, justamente porque esse tipo de cenário era previsível, podia acontecer, já se sabia que tecnologias como essas vacinas da Pfizer e da Moderna, que são de mRNA, né? A gente está ouvindo bastante falar sobre isso no noticiário. Essas tecnologias, elas só foram possíveis porque já havia esse cenário previsto. Então, assim, qualquer vírus que surgisse, não precisava ser o Sars-CoV-2, mas se outro vírus com as mesmas características e o mesmo impacto surgisse, já havia uma tecnologia ali pronta para que uma vacina fosse desenvolvida para ele, né? Sim, mas eu estou dizendo assim, dentro do nosso país, a gente não tinha isso. Ah, sim. Né? Essa é a questão. E sendo que a gente tem cientistas fantásticos em outras nações, trabalhando, não estou dizendo que isso seja errado, a gente precisa de todo mundo, mas a gente precisa, a partir de agora, enxergar o quanto é importante, primordial, a gente investir em educação, em formação profissional, a gente investir em ciência, a gente investir naquilo que vai fazer a sua nação conseguir, num momento difícil, proteger o seu povo e não ficar vulnerável à ajuda de outros países. Né? Assim, você pode precisar de uma ajuda, mas não você deixar a vida dos brasileiros em outras mãos. Ó, deixa eu mostrar aqui, ó, lembrar de novo, Mundo Estranho de julho de 2012. Julho de 2012, oito anos atrás. E tem uma palavrinha na capa que me chamou a atenção, você viu ali embaixo, prever, comunidade científica, prever aqui embaixo, vou juntar aqui. É. Estou vendo, ó, seu jeito da ciência, prever a próxima grande ameaça. Está na capa, não estava nem escondido nas entrelinhas. Para quem gosta de ler só a capa, devia ter lido. Você passou na banca, já você via. Pois é. Vamos ver o oito agora, gente, ó. Oito. Os países se isolam, mantendo esquemas de quarentena, aeroportos são fechados e o turismo mundial cai a quase zero. A China sofre as piores consequências com o fluxo de empresários para Hong Kong suspenso, gerando prejuízos de bilhões de dólares e com um boicote a produtos alimentícios vindos da Ásia. Nossa. Essa parte não aconteceu, mas o que aconteceu foi ali em cima. Os países se isolam, mantendo esquemas de quarentena, aeroportos são fechados e o turismo mundial cai a quase zero. Aí, onde é que na época eu dizia a China sofre as piores consequências, o mundo inteiro, sem exceção, sofreu as piores consequências com o fluxo de empresários no mundo inteiro, sem saber o que fazer, gerando prejuízos de, eu acho, bilhões, não, de trilhões, de quadrilhões para muitas empresas, para muitas nações e com o boicote de produtos alimentícios no mundo inteiro. A gente teve aqui, lembra? Teve vários. É que correu ainda um tempo, eles conseguiram verificar, porque se importa, se exporta muito produto vindo de carne de ave, de gado, carne suína. E lembra, quando chegou na Ásia, e falaram assim, ah, não, o frango que veio do Brasil veio contaminado, depois viram que não foi nada disso, foi da manipulação, no caminho e tudo mais, quando chegou lá. Mas tinha-se essa preocupação, porque ninguém sabia se através da comida, se a gente poderia contrair o vírus ou não. Tinha-se essa certeza, não é, Tiago? Houve esse momento, sim. E o engraçado desse texto é que a gente não imaginava que alguns países não se isolariam devidamente, né? O texto começa, os países se isolam. Era uma coisa que parecia ser óbvia, que não haveria discordância em relação a isso, mas isso não foi previsto. Nossa senhora. Olha, desses oito itens, tem mais dois que a gente vai falar. Algum deles, sinceramente, não aconteceu? Vamos dizer, não aconteceu na totalidade? Algumas coisas. Mas teve algum dos oito? Falei, esse aqui não aconteceu nada? Até agora não. Eu acho que não. Ó, julho de 2012, a revista Mundo Estranho, estou falando várias vezes, para você em casa entender, que foram oito anos antes da pandemia começar, que essa revista de circulação por tudo quanto é quanto... estava na internet. Estava na internet, cientistas e não cientistas, políticos, médicos, nós, o povo, a gente comprava e a gente passou batido, porque a gente vive no país na Alice. Então, isso é maravilhoso. Mas a gente não é cientista, a gente não é médico, a gente não é um governante. A gente, se fosse um governante, se fosse um cientista, os cientistas estão fazendo isso, né? Mas, enfim, um governante, teria que falar, espera um pouquinho, se a revista saiu aqui, deixa eu chamar os cientistas, os melhores do meu país, vamos sentar e vamos ver o que pode acontecer? Vamos ver esses cientistas, né? Porque isso foi escrito com base no que eles já sabiam, mas não dá atenção, né? Então, não é só o Brasil, gente, o mundo inteiro sabia disso. É, no caso, no caso, quando eles vieram a público no começo da pandemia, eles foram, inclusive, descreditados, alguns continuam sendo, né? Aqui no país. Pois é. Mas, o que eu estou dizendo que aconteceu no Brasil? Aconteceu no mundo inteiro, não foi só no Brasil. Todo mundo desacreditou, leu, foi, ah, esse negócio, ah, gripe aviária não era nada daquilo, subestimar as coisas, e a gente tem que aprender que isso não se pode subestimar nada, nem ninguém. É,